Chegamos aqui em Búzio, 7 horas da manhã, depois de 10 horas de viagem de São Paulo pra cá. Nossa Airbnb só vai ficar pronta às 14 horas da tarde, então a gente tá procurando um café pra gente ficar agora de manhã. Agora é 11 horas, a gente já saiu do café, a gente tentou alugar um carro, não conseguimos, porque não tem nenhum carro disponível. E aí a gente veio parar na frente da Prefeitura de Búzios. Aqui tem tipo uma pracinha na frente da Prefeitura, e aí a gente tá aqui esperando. Chegamos, conseguimos, pegou o aeroníno do Conselho, já troquei de roupa. Agora a gente tá indo almoçar. Oi? Ah, legal, ó, aqui. Oi, eu busco a gente aqui. A gente ia nesse Radical Park, só que aí acabou que não vai abrir hoje. Agora, então, já que não vai rolar o parque, a gente tá se arrumando pra ir jantar. Vou colocar esses brinquinhos, que são a coisa mais fofa do mundo. E aí, vamos ficar assim. Restaurante escolhido da noite. Indo embora agora, amor, o que você achou do dia? Achei ótimo. Podia ter saído mais sol. Sim, considerações finais do dia. Frio, chuva, o primeiro almoço não foi tão bom, mas foi ótimo. E a gente conheceu um pouco aqui, foi bem legal. 10 de 10. Mentira, 7 de 10.